Vocês vão ver agora a minha prima fazendo trança com você. Oi, oi, gente! Oi! Meu nome é Carola, eu tô como modelo hoje. Então, gente, eu vou fazer trança... Tira o braço pro meio! Caramba! Nossa, vocês não sabem se nada funciona. Fazer trança embutida. Tá balando, um beijo. Primeiro, você pega um pedaço. Um beijo e tchau. Assim, ó. No meio. E vocês separam três pedaços. Vocês viram a cabeça pra lá, modelo. Ela, essa morena, é essa? Bárbara. Assim. O despertador tocou. Carola, eu tô falando. E vocês fazem, tipo, igual a contrância normal. Aí você só faz uma vez. Aí você parou. Aí você vem, pega um pedaço daqui. Eu fui agredida aqui, pessoal. Você põe no meio. O pedaço, você despertaça, você põe no meio. Aí você faz só uma vez, tá aqui. Pega um pedaço de lá e põe no meio. Oi. Aí você pega um pedaço daqui. Olha, ela tá me machucando aqui. E põe no meio. Põe no meio. Põe no meio. Aí você vai, Renata, ela se toda. Eu sei, você quer o celular. E você vai, Renata, ela se toda. Sem doce, eu não importa. Se é doce ou saudade, se tá quente ou gelado. Se faz sol ou vai chover. Para, para de ler. Ninguém sabe... Carol, você tá explicando muito. Mas já explica isso. Agora eles fazem isso no cabelo todo. Vai fazendo. Até formar. Até ficar pronto, gente. Eu fiz uma que dá. Você não sabe explicar nada. Já ou não. Dá pra procurar um cabelo assim. Uma chuchinha. Para de ler esse cabelo todo. Gente, fica assim. Então, eu vou criar um canal dedicado. Deixa eu criar a notificação. Então, gente. Foi, se você gostou desse, eu gostei. Calma! Gente, eu sou prima da Bárbara. Então, se inscreve no canal dela. E também, outro dia eu vou vir aqui. E vou fazer... Olha o meu negócio. Vamos falar, Carol? Kardashian, né? Aquela trança. Kim Kardashian faz. Pronto. É, aquela trança que Kim Kardashian faz. Então, tchau, gente.